Eu sou fofinho Eu vivo sozinho A casa não aluguei Eu sou tudo o que você Deve para mulher Para te contratar Eu não te luma, ninguém Eu sou carinho de mim Eu sou mulher em mim Eu não te luma, ninguém Eu não te luma, ninguém Eu não te luma, ninguém Eu sou carinho de mim Eu sou mulher em mim Eu não te luma, ninguém Get down, get down, get down, get down Get down, get down